Peço que preste atenção Qual o destino de quem toma como exemplo Que tal iniciar pela religião Veja com quem você divide o seu templo Peço que preste atenção Busque ao redor o que é sucesso e o que é fracasso Comece por sua rua, bairro ou região Que fim levou o antigo astro do pedaço Peço que preste atenção Certas escolhas podem até servir de prova Que há trajetos para a glória ou para a cova Mas geralmente levam só a vida em vão Peço que preste atenção Certas escolhas podem até servir de prova Que há trajetos para a glória ou para a cova Mas geralmente levam só a vida em vão Peço que preste atenção Qual o destino de quem toma como exemplo Que tal iniciar pela religião Veja com quem você divide o seu templo Peço que preste atenção Peço que preste atenção Busque ao redor o que é sucesso e o que é fracasso Comece por sua rua, bairro ou região Que fim levou o antigo astro do pedaço Peço que preste atenção Peço que preste atenção Certas escolhas podem até servir de prova Que há trajetos para a glória ou para a cova Mas geralmente levam só a vida em vão Peço que preste atenção Certas escolhas podem até servir de prova Que há trajetos para a glória ou para a cova Mas geralmente levam só a vida em vão Para a glória ou 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 para